quando esse bebê está na amamentação pelo seio ou pela mamadeira vamos conversar sobre essas duas coisas quando ele vai para o seio ele vai começar a se alimentar mas ele está fazendo uma coisa ao mesmo tempo ele está fazendo a criação dos pontos articulatórios das palavras olha que legal que eu estou falando novamente, ele está se alimentando está se nutrindo mas ao mesmo tempo ele está produzindo os pontos que as letras terão para construir as palavras beleza? eu falei bem devagarzinho para ver se você gravava isso beleza? o que significa isso? quando eu estou amamentando o que acontece? se eu estou com um seio aqui ou uma mamadeira o meu movimento é esse daqui lábio com lábio a língua também vai participar porque eu vou precisar para engolir então eu estou usando lábios estou usando bochecha estou usando língua e nesse momento eu estou formando três famílias fonéticas e aí você vai ter que lembrar um pouquinho das suas aulas de português e gramática tá bom? arrepiou aí? Jesus! vamos lá! então naqueles aulas de gramática que falavam assim ah, eu tenho os fonemas bilabiais língua dentais lábio dentais lembra disso? não lembra disso? não estudou isso, Leandro? que coisa, hein? bem o Sandro já disse sim! né? lembrou dele então era o momento em que vocês tinham um pânico lá do das aulas de português porque não fazia muito sentido aquele papo pareciam uns nomes desacoplados com as coisas bilabial bi dois dois né? não estamos falando de bissexualidade aqui estamos falando de bilabialidade não lábio com lábio então lábio com lábio dois lábios um pra você que está estudando lá atrás talvez isso aqui não faça o menor sentido não é não, Leandro? não vamos melhorar essa sua relação aí com o português é pra que ele possa produzir esses sons a gente produzir esses sons eu precisei ter uma amamentação legal se eu tiver por exemplo que ir pra mamadeira mas eu respeitar as normas de segurança da mamadeira que é quando eu compro a mamadeira numa farmácia tenho na cabeça a seguinte informação quem fez aquele produto que foi pra Anvisa e que tem um selo da Anvisa pra uso eles fizeram vários vários estudos pra aquele bico ser o mais próximo de um seio materno nunca vai substituir o seio materno nem nutricionalmente nem muscularmente mas é uma coisa muito mais muito mais muito mais muito próxima a isso ok? então pais aí que estão pensando na mamadeira nesse momento ou já pensaram vamos lembrar se você já passou por isso quando você dá uma mamadeira com leite essas fórmulas que o bebê toma hoje em dia são fórmulas que também tentam se aproximar dos fatores nutricionais de um leite materno humano e eles são mais grossos e aí você tem uma mamadeira que tem um bico muito pequenininho é muito fininho se você olhar pro bico da mamadeira você vai dizer nossa como é que passa a coisa por aqui vou dizer o segredo eles fizeram isso de propósito porque o bebê precisa ter esse movimento da sucção pra que os músculos todos se desenvolvam mas vamos pensar você é uma mãe boa de coração você tem um coração lindo você vai falar assim nossa eu amo esse bebê muito 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 nossa eu pego a Ingrid com essa idade essa fofa e falo assim nossa eu não vou maltratar esse bebê eu vou pegar a mamadeira dela e vou cortar o bico pra facilitar pra que ela possa engolir melhor o alimento nesse momento você vê que o bebê faz assim ele nem mais suga porque o leite desce resultado disso você vai ter uma conta super alta no ortodontista você vai ter uma conta no fonodiólogo você vai ter uma conta no buco maxilo porque você acabou com esse ato de promover no seu filho e na sua filha todas as alterações musculares possíveis oromiofuncionais porque nesse instante você tirou o exercício da criança e ela precisa pra fazer todos esses músculos funcionarem e pra fazer com que esses pontos que eu falei dos línguas dentais labio dentais eles existam beleza? Primeiras palavras que os bebês falam quem arrisca? bacana? não, não é bacana o bebê não fala bacana sei lá, fala mamãe mamãe, beleza papai mamá oh, legal beleza todo mundo acredita nisso na verdade o bebê quando fala papá mamá naná dodô esses sons que eles fazem a partir de seis meses são sons vocálicos que ele está testando só que nas línguas latinas e não latinas todas as palavras ligadas a afeto de pai e mãe começam ou com bilabial ou língua dental né então é mamãe pra nós papai daddy mom mami mamã mamá te lembra alguma coisa? bilabial ligu dental amamentação então só vai virar língua essas palavras quando o adulto significativo olha pro bebê e faz assim ah, é papai ele falou papai ele falou mamãe é no caso da Manu falou tivô falou tivô Manu fala tô pra mim então eu entendo que ela tá falando tivô ok? é meu reforço ela fala tô eu falo só tivô o que você quer que eu te dou né ou seja essa parte da linguística se dá pelo fato do adulto significativo dar elementos linguísticos pra aquela criança poder falar aquilo ok? e quando tô falando isso porque na verdade essa música ela me conta todos os pontos articulatórios que vocês precisam saber a princípio então Leandro afasta o seu fantasma do português português é gente boa vamos lá a musiquinha o nome é Bila Alinhão pra ver daqui a pouco vocês vão deduzir porque Pedrinho a música é mais ou menos isso Pedrinho Bento Marato Falastrão e Valentão tomou as dores no ar com seus elemus airão chegando joga o inhoque inquirino gomes rock isso é para aprender Bilalim Alpavê isso é para aprender é Bilalim Alpavê isso é para aprender Bilalim Alpavê quem ensinou essa música foi a professora Loreta Cunha que é uma fonodióloga sensacional eu considero a Loreta a minha madrinha na fonodiologia está aposentada já mas viu a gente está velho mesmo e ela ensinou essa música para a gente em 1990 1990 e ela até hoje eu consigo passar essa tradição da Loreta para todos os meus estudantes então vamos lá pensar vocês já conseguem desculpa